Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma Vivência do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan e hoje, meus amigos, o Pai vai estar reagindo a um novo som do Poop Smoke, mano. E com certeza é uma gravação aí antiga, né, mano? Porque pra quem tá informado, né, ele já partiu dessa pra uma melhor. Mano, o nome do som é Mr. Jones Fit Futuri. Mano, esse aqui é o meu primeiro react de música gringa, tá ligado? Se você gostar, mano, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal também. Pra você que é gringo, ativa o tradutor aí, tá ligado? Bom, vamos dar play aqui, mano. Vamos ver, mano, se é louco, todas as músicas ali pesadas. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Você é louco, mano. As baladinhas gringas, mano. Mano, essas colheres aqui, a pés, cara, aqui, ó. Tô usando. Olha o clipe, mano, nossa, chave. Você é louco, mano. Olha a vibe desse som, mano. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, mano, a eleição desse clipe tá muito brava, mano. A gente que tem as transições, mano. Nossa, cara, o tamanho da rapa. Você é louco, mano. Na moral, pesado esse som, hein, mano? Vamos ver se tem algum comentário de algum brasileiro aqui, mano. Vai que tem. Vamos ver, vamos ver. Enfim, mano, não tem nenhum comentário. Eu vou deixar um comentário aqui, mano, no clipe oficial. Se você for lá no clipe oficial, vai ter meu comentário lá. Então chega lá e curte, mano, caso você veja meu comentário, né? Salve pro Smoke, da onde ele esteja, mano. Tomara que ele veja, sei lá, mano. Enfim, mano, essa aqui foi a reação do pai. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Chama o pai lá no Instagram, que é o Renan Ficê, demorou? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Tchau.